Olá, sejam bem-vindos. Começamos mais um Identidade Paraná. No programa de hoje, destacamos as comemorações do mês da consciência negra em Curitiba. Vamos ver também os detalhes da quinta edição da Mamute Feira Gráfica e a estreia da distinta companhia com a peça Projeto Herbert Daniel. Fique com a gente. O ID está no ar. Novembro é o mês da consciência negra, época para celebrar a cultura afro-brasileira e refletir sobre a importância da representatividade negra na arte. E por isso, Curitiba está repleta de eventos culturais com diversas formas de expressão, como a dança, a literatura, a música e também exposições. Para falar sobre toda essa programação, nós recebemos aqui no estúdio a Marli Teixeira Leite, que é assessora de política e promoção étnico-racial da Prefeitura de Curitiba. Seja bem-vinda, Marli. Obrigada. Importante a gente falar desse assunto e falar com o lado da cultura, né, Marli? A cultura aproxima as pessoas desse debate, dessa democratização, dessa diversidade de uma forma muito lúdica e o novembro é um mês muito especial para isso, né, Marli? Com certeza. Para quem trabalha com a cultura negra, o novembro é um mês de fortalecer todo esse trabalho, porque a cultura negra e todas essas questões ligadas à negritude, na nossa assessoria nós trabalhamos durante o ano todo. E isso é muito importante, porque em novembro nós conseguimos apresentar todos esses produtos que foram trabalhados durante o ano. Então, nós trabalhamos com professores na educação, com a Lei 10.063.9, que é a obrigatoriedade da cultura negra nas escolas. E com isso, em novembro, a gente consegue estar trazendo todo esse boom. Mas é importante dizer que esse trabalho, ele ocorre durante o ano todo. E em novembro, muitas pessoas abrem espaços para que esse trabalho, ele se manifeste. Então, os artistas também têm mais opções de espaços para expor as suas artes. Então, é um mês muito bacana e nós trabalhamos muito para que a gente consiga levar tudo aquilo que foi produzido durante o ano todo. E tem uma programação repleta e muito plural, diversa. Tem música, tem exposição. Fala um pouquinho para a gente dessa programação. Tem, tem. Ela já começou. Ela já começou, como eu disse, as secretarias da prefeitura trabalham com essa cultura, que nem Fundação Cultural. Ela é a gestora do município na questão da cultura. Então, a Fundação Cultural já iniciou toda uma programação. E vem a Secretaria de Esporte, vem a Secretaria de Educação e vem essa assessoria a qual eu estou representando hoje, da promoção da igualdade étnico-racial. Então, nós vamos estar, se Curitiba está um canteiro da cultura negra, nós estaremos na Praça Tiradentes, onde nós temos lá os irocos, que são árvores sagradas da religião de matriz africana, que vão estar, a comunidade afro, a comunidade de Axé, vai estar fazendo uma cerimônia muito bacana lá. Aí tem a Igreja do Rosário, que é mais um ponto que marca a presença negra em Curitiba. Então, terão cultos interreligiosos, terá missa das almas, em função daqueles antepassados, que inclusive têm enterrados ali, na igreja. E o memorial vai ser o grande palco. O memorial vai ter a apresentação desses corais infantis, ele vai ter peças teatrais, ele vai ter a apresentação de muitos artistas que estão aqui já em Curitiba, desenvolvendo um trabalho, na noite curitibana, nas praças, nos parques. E a gente vai ter uma concentração desses artistas de 15 a 20 de novembro. Eles vão estar ali no memorial desenvolvendo esse trabalho, como o samba de Santa Bárbara com Daniel Monteles, o festival, o encontro de curimbas, com os terreiros de um bando e candomblé aqui de Curitiba. Então, é uma programação bem extensa, com a exposição das negras mães, que é um estúdio fotográfico que fizeram fotos maravilhosas dessas mães negras com os bebezinhos na barriga, e depois com os bebezinhos. Então, é uma exposição bem bacana, e nós teremos também os expositores étnicos, com exposição e venda de produtos étnicos. Então, o memorial está recheado com uma programação excelente. E o memorial, essa programação do memorial, encerra também a caravana étnico-racial, né? Muito bem lembrado. A caravana étnico-cultural, ela é um grande presente, que é esse programa para Curitiba. A caravana percorreu várias regionais, de forma descentralizada, foi levado cultura, né? E aí, assim, a caravana, nas outras regionais, a gente trabalhou com as três etnias, que é a da assessoria, negros, indígenas e ciganos. Então, na caravana, as exposições de produtos, de artesanatos foram das três etnias, a parte de música, de dança também. Porque, através da cultura, a gente leva informação, e é uma forma de combater a discriminação e o preconceito, porque muitos discriminam por ignorância. Então, um dos propósitos da caravana étnico-cultural é levar conhecimento e combater a ignorância com relação aos saberes desses povos, né? A qual nós estamos fazendo a política no município. Quem quiser acompanhar, tem uma programação completa. Como é que faz, Marlene? Olha, nos sites da prefeitura, no site da Fundação Cultural, essa programação está toda lá, né? Que pode ver exatamente o horário para participar. E tem atividade para as crianças, né? Teatro, que vai ter no dia 16, no dia 20. E crianças que vão se apresentar. Eu não posso esquecer das Águas do Rosário. Ah, muito bacana. As Águas do Rosário, ela vai acontecer na frente das escadarias da Igreja do Rosário, aonde as iabás, né? Que são as mães de santo, vão estar trazendo a sua água de cheiro, o seu axé, para o povo curitibano. Então, para aqueles que gostam, para aqueles que não conhecem, querem conhecer, né? A gente convida para estar lá no domingo, pela manhã, para receber todo esse axé do povo de santo. Tá certo. Obrigada, viu, Marlene? E olha só, a gente falou dessa programação, a nossa equipe foi conferir a exposição Saravá Esquetcher, que faz parte das comemorações do Mês da Consciência Negra, trazendo um olhar inovador sobre as práticas religiosas da umbanda e do campomblé por meio de ilustrações e esquetes feitos em nanquim, aquarela, foscas e lápis de cor. Registradas por Fabiano Viana, as imagens trazem um misticismo guiado pela mediunidade e transpostas nos traços materializados da mão do artista que pertence à religião de matriz africana. Inicialmente, eu comecei desenhando o terreiro onde eu faço parte, né? Da gira. Depois, eu comecei a visitar outros, assim, outros terreiros, no intuito de abranger mais, assim, tentar mostrar as diferenças nesses lugares, né? Fabiano Viana, ele é conhecido como um dos criadores do Urban Sketcher aqui em Curitiba, né? Que o Urban Sketcher tem no mundo inteiro. Mas ele tem uma particularidade, porque ele, mesmo na época do Urban Sketcher, né? Ele desenhava os ambientes, os locais, que o Urban Sketcher é isso, né? Eles se encontram em vários lugares, mas ele já colocava elementos espirituais mesmo nos desenhos do Urban Sketcher. Nessa exposição, ele focou completamente nisso. Precursor do estilo Urban Sketchers, o designer, artista plástico e ilustrador, ressignifica as giras da Umbanda e do Candomblé e convida o visitante para adentrar neste universo simbólico. Eu comecei desenhando a cidade, né? Eu faço parte do Urban Sketchers Curitiba e onde a gente desenha em loco, na rua, as construções e eu digo que é uma espécie de crônica gráfica, né? Porque a gente pega também um pouco do dia a dia desses lugares, né? Então, depois que eu entrei para a Umbanda, eu comecei a registrar também esses movimentos, né? Das giras, dos terreiros e comecei a desenhar não só os rituais, né? Os momentos dos rituais, como também os objetos, as características, a arquitetura dos lugares, né? A rotina dos terreiros, roupas, adornos, utensílios e patuás. Com sketch macumbas ou saravá sketchers, Fabiano traz os ritos dessas culturas e proporciona uma nova visão sobre elas. A exposição, além de mostrar um pouco desse... do dia a dia ali, das giras, como elas funcionam, né? Também eu registro um pouco também sobre algumas coisas invisíveis que são inspiradas, né? Através de um desenho, quase um desenho mediúnico, né? De médium, assim, né? Que eu me deixo, eu deixo a minha mão levar mesmo para que mostrem coisas invisíveis do mundo dos encarnados e dos desencarnados. E assim como também tem alguns desenhos de entidades e orixás também intuídos e inspirados durante esse processo. Traçado e técnica que materializa todo esse simbolismo. A técnica, a maioria dos desenhos são aquarela, né? Sobre papel, porque aquarela é uma técnica que é prática, assim, na hora de você desenhar, né? De você levar os objetos ali na hora da coisa que está acontecendo. E também algumas coisas vêm acrílica e também tem umas telas grandes também que podem ser vistas lá de alguns orixás que eu fiz. A exposição está dividida em dois espaços que trazem a representatividade dos trabalhos realizados nos terreiros e das entidades presentes nesses locais. Nessa sala que a gente está, ele fez vários desenhos de visões que ele teve, né? Dentro do terreiro e tal. Inclusive, ele faz um jogo de imagens, assim, tanto que as... O desenho que ele faz do que é visto no mundo, né? Físico e os desenhos que ele faz no mundo espiritual, assim, daquilo que ele visualiza lá no terreiro. Então, nessa sala são imagens na maior parte que são representações do terreiro e na outra sala do lado ele fez representações dos orixás da Umbanda, né? Tá aí, vale a pena destacar que a exposição fica em cartaz só mais este fim de semana na Gibiteca de Curitiba. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta Projeto Origem reúne bailarinos brasileiros, imigrantes e refugiados nos palcos de Curitiba. Voltamos já já. Diferentes histórias e culturas se misturam por meio da dança e levam ao palco do Teatro Zé Maria o Projeto Origem, o espetáculo que retrata os movimentos migratórios a partir da criação conjunta de bailarinos brasileiros, imigrantes e refugiados. Esse momento de fazer as malas e tentar deixar nelas todas as minhas coisas, vida, memórias, amigos, livros, sonhos, não cabia. Não cabia nada que eu queria levar. Há dez anos, a Miriam fugiu da guerra na Síria e encontrou no Brasil um lugar para recomeçar. O refugiado normalmente não escolhe onde vai. Então, realmente, a nossa saída é obrigatória, deixar tudo para trás. E a sorte minha que eu tenha essa opção, eu tive essa opção de ter o Brasil para me acolher. Depois de um tempo, eu casei aqui no Brasil um venezuelano. O destino nos uniu, da Síria, a Venezuela, nós encontramos aqui. E hoje tenho uma filha curitibana brasileira de um aninho. O Francisco e Ana Mili vieram da Venezuela em busca de uma vida melhor. Por lá, o casal participava de um grupo de dança folclórica e tradicional. Aqui, eles tiveram a oportunidade de retomar o contato com a arte. Esta oportunidade de a gente poder participar nesse projeto, uma audição aberta, um chamamento a essa audição, a gente pôr demonstrar parte da nossa própria cultura original, de nossas regiões, dos nossos países. E aí começa essa construção, essa mistura, o projeto de origem, essa oportunidade de poder se interligar. É uma oportunidade maravilhosa, a verdade. A gente pensava que isso não ia acontecer mais para nós. Mas é uma nova oportunidade, um país novo para nós. E assim, é super legal porque a gente está trazendo muita coisa da Venezuela. ao todo, são nove bailarinos que se misturam com o público e entre eles. Quatro são brasileiros e cinco são migrantes e refugiados da Venezuela, Síria e Haiti. Juntos, eles fazem dança e encontram no espetáculo uma forma de se reconectar com suas raízes. A ideia do projeto vem de uma experiência da própria coreógrafa que anos antes também foi migrante em diferentes países. Eu tive essa história também, de viver um pouco do que é ser gente em outras culturas. Em alguns desses momentos em que eu trabalhei em outros países, eu me via de forma ilegal no país, entre um contrato de trabalho e o outro nesse ato. Às vezes, eu estava com o visto vencido, então eu me senti um pouco na pele. É evidente que eu não deixei o meu país como muitos refugiados, por exemplo, que deixam por questões de catástrofe natural, políticas, perseguições religiosas. Não foi o meu caso. Eu fui em busca de melhores oportunidades de trabalho, mas de alguma forma eu senti um pouco sobre isso na pele. Então, esse assunto é um assunto que me é caro e faz parte de trabalhos que eu venho desenvolvendo já há alguns anos com essa temática. O espetáculo surge, então, do desconforto de ser e viver como migrante e foi criado em conjunto com o próprio elenco. Eu acho tão lindo ver isso de ter camadas, especialmente nesse projeto Origem, ter essas camadas artísticas, essas camadas de várias culturas, cada um trazendo a bagagem que veio com ele. Não é a bagagem física, não? Estamos falando aqui, estamos falando de arte, de cultura, de aquilo que a gente realmente está dentro de nós e conseguimos trazer para acrescentar cada um para o outro, aprender como o outro. Eu estou muito feliz, estou muito feliz porque isso dá realmente pé a realização da integração entre o país acolhedor que é o Brasil e todos os migrantes que estão chegando no Brasil. pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal de Curitiba abre espaço para a realização do Festival Cultural Mamute Feira Gráfica, criado com o objetivo de promover o trabalho dos artistas independentes. A quinta edição do evento que reúne todos os tipos de artes gráficas, música e literatura será em 18 de novembro. E para falar sobre esta edição recebemos aqui no estúdio a Ana Rupfer, diretora da feira. Olá, Ana, seja bem-vinda. Olá, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Fala para a gente, mais um ano, mais uma edição da feira, o segundo da pós-retomada, da retomada pós-covid com uma ótima notícia. Record, recorde de inscrições. Vocês se esperavam por isso? Como é que é poder fazer mais essa edição com essa ótima notícia? Olha, pra gente é sempre incrível ver o tamanho da procura que a Mamute tem junto aos artistas, tanto das artes gráficas como os artistas criativos, autorais, da cidade e também de fora. A gente vê que a Mamute está entrando num calendário nacional das feiras gráficas e tem uma repercussão muito legal entre quem é desse meio, quem quer estar lá, quem quer estar junto ao público da Mamute, encontrar com o público de Curitiba. Isso pra gente é super legal. E como que vocês fazem a seleção, principalmente no ano desafiador, como é esse ano, como é essa edição? Quais são os critérios? Também, quais são as categorias que vocês têm? Ah, tá. Então, a gente tem, a gente abre principalmente com foco nesses artistas gráficos, que são pessoas que trabalham com ilustração, gravura, fotografia e uma imensidade de possibilidades, linguagens e formatos, mas também a gente abre pra criativos em geral, que tem como matéria-prima a criatividade, o fazer autoral, o fazer artesanal, e as pequenas tiragens. A gente gosta muito desse caráter limitado da produção. Então, a ideia é que quem for na feira, o público que for lá consumir desses artistas, possam ter em casa algo muito limitado, algo que é uma peça rara e um objeto de carinho, de afeto, porque você comprou de alguém que você conheceu ali na feira, que você pode trocar ideia, que você pode conhecer qual que é a história daquela pessoa, o trabalho dela. Então, isso pra gente é bem importante. Valorizar essa conexão, tem essa aproximação, é um desses objetivos, aproximar o público também da arte e do fazedor de cultura e de arte. Exatamente. Pra gente, essa promoção dos encontros é o que move a mamute. Então, fazer com que as pessoas reconheçam e vejam os artistas da cidade e também de fora, vejam como é o trabalho, como é o trabalho cultural, o trabalho artístico, e possam reconhecer isso, se integrar a cultura da cidade ao que está sendo produzido ali nesse tempo, nessa cidade e que a gente possa valorizar essa expressão tão magnífica da nossa cultura. E valorizar também os nossos talentos aqui paranaenses, curitibanos, pessoal também da grande Curitiba, isso é muito bacana também, né? Com certeza, isso é muito importante porque, assim, a feira, ela promove também o giro da economia local, né? A economia artística. Então, é muito importante para os artistas que estão ali poder vender seus trabalhos e fazer com que o que eles fazem realmente, né? Façam, sejam reconhecidos e valorados, né? Como trabalho e isso é bem importante também. E é um evento que já está consolidado aqui, né? O pessoal procura bastante, uma prova disso é o recorde de inscrições também, já tem até expectativa para o próximo, é isso? Como é que é? Como vocês avaliam essa procura tão grande, essa consolidação do evento? É, a gente acredita que a Mamute, ela, desde o momento que a ideia foi para a rua, ela saiu, vamos dizer assim, do nosso controle, né? A Mamute, ela é de todo mundo que faz ela acontecer, né? Ela é dos expositores, ela é de quem está se apresentando, ela é de quem está lá visitando a feira, né? De quem está servindo gastronomia, enfim. A Mamute é um grande festival que reúne muita gente para fazer ele acontecer. Então, para a gente não existe mais essa ideia de não fazer, assim. A gente nem cogita, porque eu acho que a cidade não deixaria, né? Então, com certeza, para a sexta edição a gente já está trabalhando, né? Focada agora no momento, no presente, nessa edição que vem agora, mas a sexta já está encaminhada, já está num forninho aí sendo pensada. E quem quiser acompanhar toda a programação, todas essas novidades também, como é que pode fazer? Isso é muito legal. A gente tem um Instagram, é Mamute a Feira, e lá a gente publica todos os artistas que vão estar com a gente. Então, você pode conhecer um pouco mais o trabalho deles, até vai estar o arroba dele, você pode seguir esse artista, conhecer o trabalho dele mais profundamente, entender já o que você quer comprar, em que mesas você quer passar mais tempo, né? Ver mais de perto também aquele trabalho, né? Exatamente. E aí a gente tem nesse Instagram todos os artistas que vão estar com a gente, são mais de 170 artistas, e a gente vai ter também uma programação musical que a gente vai divulgar por lá, vai ter a gastronomia afetiva que a gente chamou pessoas que trabalham com comida aqui em Curitiba, né? Que fazem disso também seu sustento. E a gente vai ter também, enfim, uma programação variada para a infância, muito forte, então a ideia é que o evento vá com família inteira, né? para lá, isso é super legal, vai ter brinquedos, atividades artísticas para as crianças, então assim, a programação do dia inteiro para as pessoas estarem lá. E para a família toda, né? Para a família inteira. Pode ir todo mundo, pode convidar também o pessoal para poder aproveitar. Exatamente, a Mamute é para todas as idades, para todos os públicos, enfim. Vamos dar um spoiler? Porque vai ter ateliê prático, é isso? O pessoal que quiser acompanhar, testar, explica para a gente como é essa iniciativa. Então, o ateliê é um espaço que a gente monta para as crianças descobrirem os materiais, né? E se descobrirem também como criadoras, né? Então, a gente vai ter um painel mural coletivo em que as crianças vão poder pintar elas mesmas, né? e criar uma obra coletiva delas, assim. Então, a ideia nossa é sempre trazer esse reconhecimento de linguagens técnicas e possibilidades para as crianças desde pequenas, assim. Então, a Mamutinha vai estar bem afiada, assim, para proporcionar possibilidades de experiências, né? Muito singulares para as crianças. Tá certo, Ana. Muito obrigada por ter vindo até aqui compartilhado, né? Isso a gente te espera para a sexta edição. Tá bom, obrigada. Reforçando, então, gente, dia 18 de novembro, Mamut, Feira Gráfica. Detalhes nas redes sociais. E a seguir, a primeira montagem da distinta companhia. Não saia daí! A partir de 16 de novembro, o Teatro Novelas Curitibanas, Qualdete Pereira Jorge, recebe a peça Projeto Herbert Daniel, primeira montagem da distinta companhia. A temporada segue até 17 de dezembro, de quinta a sábado. E para falar sobre este trabalho, nós recebemos aqui no estúdio a Sueli Araújo, diretora da peça, e Vinícius Medeiros, dramaturgo e ator. Sejam muito bem-vindos. Olá! Obrigado! Obrigada! Muito obrigado! Se a gente falar de uma peça que trata de um momento histórico e muito delicado do nosso país, da construção da nossa sociedade, como é que surgiu essa ideia? Como é que vocês trabalham este assunto, este tema tão delicado? A ideia, bom, a distinta companhia é formada por mim e o Vinícius Precom, dois Vinícius. Ela surgiu esse ano, mas a gente vinha conversando desde 2019, já a gente tinha interesse de falar de movimento LGBT, a história do movimento LGBT no Brasil e tal. E a gente vinha trocando ideias sobre isso, até que chegou um momento que a gente chegou na figura do Herbert Daniel, que dá o nome para a peça, e a gente entendeu que ali naquela figura tinha uma série de questões que interessavam a gente, que tinha a ver com democracia, que tinha a ver com o movimento LGBT, que tinha a ver com a própria epidemia de HIV AIDS, que é um dos temas que passa pela peça. Então, como era uma figura que condensava tudo isso, ela acabou virando o tema da peça. E aí a gente foi desenvolvendo, principalmente de 2021 para cá, essa ideia, e aí fincamos o pé nesse período histórico, nesse tema, e chamamos a Sueli para dirigir, para estar com a gente nesse primeiro trabalho. E como que é esse desafio, então, Sueli, de trazer toda essa questão num debate diferente, que fala de vozes também, numa montagem que o Vinícius trouxe já um roteiro pronto, mas que vocês acabaram construindo juntos também, na sala de ensaio, não é isso? Sim, sim. Sendo um super desafio, primeiro, que é tocar nessa ferida aí aberta da ditadura, como eu havia dito, há sempre uma ideia de que a ditadura não existiu, então trazer isso para nós, hoje, em 2023, com outro olhar, e tentando pensar também que o espetáculo, ele fala sobre vida, uma vida que tenha espaço para muitas vozes, uma vida que possa ser construída, então há uma tentativa no espetáculo o tempo todo de nos colocarmos hoje, no presente, pensar que é possível falar sobre ditadura, mas pelo viés da vida, pelo viés do posicionamento e reivindicando coisas que lá, tanto na ditadura, quanto principalmente na comissão da verdade, faltou a ideia de justiça integrada, então, o que mais a gente pode fazer a partir de hoje? É um pouco essa a pergunta do espetáculo, e sim, a gente tem uma parceria que está sendo super intensa, que é a construção numa perspectiva colaborativa de um trabalho, é construir dramaturgia e direção ao mesmo tempo, super junto, isso está sendo uma experiência única, muito legal. E além dessas vozes, Vinícius, e de ter essa personificação, essas vozes diferentes, essas posições diferentes, visões diferentes, vocês trabalham também com uma parte documental, uma parte histórica, e eu queria que você explicasse para a gente de que forma isso é feito, porque dá uma cor a mais para o espetáculo, é isso? Trabalhar com o documental é um grande desafio, porque o teatro documental é uma linguagem bem difícil dentro do teatro de ser trabalhado, e desde o começo a gente não tinha muita intenção de fincar completamente no documental, então a gente foi procurando como que a gente fazia uma ficção, como que a gente contava uma história que inserisse dentro dela o documental, e que não fosse só o documental, e aí a gente chegou nessa, pegando isso que o Sueli falou, da Comissão Nacional da Verdade, a gente começou a se perguntar o que poderia ser um encaminhamento de justiça, e aí a gente chegou nessa configuração de instaurar ali naquele grupo, a gente assume que é uma cena, a gente assume que são atores, atrizes, que estão se perguntando o que pode fazer a partir do teatro com isso, com essa história, e aí esse grupo decide instaurar uma comissão da verdade e da justiça, e aí é dentro desse quadro ficcional que a documentação e todas as coisas vão aparecendo porque a gente emula, de certa forma, o que foi a Comissão Nacional ou as comissões estaduais, as reuniões que existiam com as chamadas de tomada de depoimento, ou mesmo as apresentações com as pesquisas que vinham sendo feitas por pesquisadores de universidades, que estavam ali lidando com documentação, que estavam ali lidando, tentando reconstruir esse momento histórico, então a gente traz isso para a cena emulando isso, então o que vai acontecer é que também cada pessoa ali da cena, a partir das suas particularidades, vai trazer o que acha que deveria estar naquela comissão, como o Sueli falou, a Comissão Nacional da Verdade foi muito importante, mas ela também deixa uma série de coisas de fora, a questão da justiça é uma delas, e para a gente também era muito importante pensar qual era o papel das pessoas LGBTs, das pessoas pretas, dentro desse momento da ditadura. Vocês vão além, a gente não tem só peça, tem oficinas também, como que é essa programação? A gente tem uma conversa, como eu falei, a peça transita também pela questão do HIV AIDS, então a gente tem uma conversa no dia 1º de dezembro, às 19h, lá no próprio Teatro Novelas Curitibanas, que vai ser uma conversa com a Vanessa Estrello, ela é infectologista, ela também é atriz, e ela está com a gente nesse projeto, e ela vai fazer uma conversa que chama Conversando sobre HIV com o público. E também a gente tem uma oficina dias 8 e 9 de dezembro, se eu não estiver muito enganado, 8 e 9 ou 9 e 10, das 14 às 18 e 30, que vai ser na Casa Quatro Ventos com o Ronaldo Serruia, que é um colaborador que está nesse projeto também que é de São Paulo, e ele vai dar uma oficina de escrita, de dramaturgia, pensando a partir das vivências, pensando a partir do corpo, das pessoas que vão estar participando ali. E aí também vai ser uma oficina, a da Vanessa também é uma palestra aberta, só chegar uma hora antes, e a do Ronaldo vai servir a inscrição. A gente vai abrir inscrições e aí as pessoas vão se inscrever e é gratuita também. É isso que é importante frisar, a maior parte, tudo na verdade de graça. Tudo de graça. E no sábado, a gente tem a presença de intérprete de livros, é isso? Isso. Todos os sábados com tradução em livros, sim. Como é que o pessoal faz para acessar toda a programação, acompanhar também, gente, tudo isso que vocês estão ofertando e esse debate todo? Dá para acompanhar pelo Instagram da Distinta Companhia, que é arroba Distinta Companhia, também dá para acompanhar pelo Instagram da Rumo de Cultura, que está produzindo, e aí acho que por aí dá para saber tudo o que vai rolar. Tá certo. Gente, muito obrigada por terem vindo até aqui. Espetáculo de estreia, então sucesso para vocês, que vocês possam voltar sempre conversando com a gente, trazendo aí mais peças e produções de muito sucesso. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, reforçando, gente, o projeto Herbert Daniel, primeira montagem da Distinta Companhia de 16 de novembro a 17 de dezembro de quinta a sábado, vale a pena se programar. E o Identidade Paraná fica por aqui, lembrando que você pode rever este e outros programas no YouTube da TV Paraná Turismo e acompanhar também os nossos baixadores nas nossas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho